E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses bichos eu risco, deixa eu trabalhar E a J tá rimando, você já se espelha Você é fly, cê não mosca Nós voa tipo mosca, fica como abelha Mano, eu posso travar Mas você tá ligado, eu vou voltar O CH, quando começa a rimar Já sei que vai ramelar Mesma fita, cê só grita, meu mano, cê sabe que irrita Você fala que você rima bem, só que você não rima Você só chita, 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 chita Chita, chita, chita Cê fala muito, te expulso na bica Porque rimar cê não sabe Cê pode até, cê bate na trave E vou te dizer, isso daqui não é travinha, cê não vai vencer Se fosse até uma travinha, mano, tava pra mim tudo bem Sua cabeça eu ponho na coruja Então os pontos é bem mais de 100 E aí, CH, vem na face, chora Você que é possível quebrar gastação, tu ideia, tu casa Satisfação, mano, quebrando gastação, tu ideia E aí, fica suave na sua, ideia sempre é de boa Muito fácil começando, atacando até falando da minha roupa Eu mando uma parada, sua rima, a que foi tola É triste batalha com esses MCs, hip roupa Se fica reparando na rima, você não cabe pra cima CH, você que de primeira é narquima, já te alucina É me falar que eu grito para caralho Se achar eu te explicar Minha voz é a bomba, mas minha rima é o deslocamento de A Ei, tenta brincar, neguinho Esse é o momento, é o critério E mando gastação ou zoação, não importa, a gente leva a sério Vamos lá Barulho para as rimas do AJ CH Ei, 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 ei Aê rapaziada, barulho no mesmo pique Só levanta a mão, só levanta a mão comigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô com sangue no olho hoje, mano Não tem caô, tá ligado Aê, é pra bater ou pra espancar É pra espancar ou pra bater O que cês querem ver? Blackstar Vai bater ou pra espancar É pra espancar ou pra bater O que cês vão ver? Blackstar Blackstar Tá bem Oh, 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 oh Eh, 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 eh Ah, ah Satisfação Fico suave na nave É tipo liga Trapstar E puxa o app na nave para te botar no seu devido lugar Esse cara fala muita merda, CH que quer um gangstar Fala iau, 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 e já se acha um rockstar Ei, você pode falar muita coisa, na moral não tem a origem CH é rap nas antigas no TEP e a bunda vive Ei, você pode falar muita parada, tenta entender Acabo com o rabo morena, sem brincadeira, é pedir ideia, sou FBC Quero ver se você aguenta por isso, não tenho proposta Quero ver se você tem ideia pra ela mandar uma resposta Porque minha ideia de primeiro eu concretizo, quero ver mandar uma ideia construtiva Sem falar que eu não respondi, eu dei um grito E aí, Alajota! Bota ele! Bota ele! Vai! Bota ele! Bota ele! Aí, aí Eu vou te dizer, sua rima é o deslocamento de A Só que eu vou te falar uma fita pra você explicar Cê quer falar de FBC? Vai se fuder, cê vai apanhar Hoje eu bato e o CH, depois de hoje vira um superstar Só que, se desouviu? Tá ligado? O pensamento aqui não é aborto Você não me ganha, você me apanha Só quando tiver 17 anos e um 38 17 anos e um 38 não vai ser, não tem Tá ligado que você pode até tentar, mas não rima bem Ele falar que eu FBC, cê maldade, aqui eu digo É, a Jota tá tipo TV e hoje saldeia de expulsos da tribo Tchau, vai pra sua goma VENCEROU! 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 Os caras já tirou o paroípro, mano Os caras, beleza, hein, porra, mano Filho beleza, velho Aqui começa essa porra CH COMEÇA! E aí, DJ Duda? SORTA NÓIS, NÃO BACAFUNDA! GERAL CAMÃO PRA CIMA, hein? Quem tá vivo nessa porra, chega com nós E aí, ae, ae 17 anos e um 38, esse papo foi escroto Deixa eu te mostrar a rima, por isso agora vem junto com o meu povo Sabe por que eu te explico? Você nunca vai ser da patente E na 17, 38, sou mais um indigente Cê é mais um indigente, então você pode crer Então já vi, não é? Gente da minha gente, porque o forro é seu RG Quando você tá no rap, moleque, sem maldade, agora você assimila Você vai morrer de gente, de olhos fechados, a RG tá na minha pupila Deixa eu te explicar, agora vem no grau Cê sabe que agora você vai tomar um pau Ele finge enxergar o meu potencial Pois é igual o portmoc, se enxergar vai ser fatal Não vai ser fatal, sua rima não é boa, cê não vai me dar um pau Eu te ensino com quantos aqui se faz uma canoa, mano Se maldade, eu vou te explicar Cê tá na caroa, eu sou a onda, mano, que veio aqui pra te virar Não, quer bater de frente, não passa de um poroca Salve, sabe, W, Amazonas, aqui é pororoca Deixa eu te falar, suave e não destrancha Paga de surfista e ramelo em cima da prancha Com um ramelo em cima da prancha, tio Sua rima não é maluca, aqui não é pororoca Eu corto seu corpo e vendo no trem igual de pururuca Mano, se maldade, eu vou ser verdadeiro Hoje cê veio de verde e o ambulante veio bater no marreteiro Deixa eu te falar a parada, você é ligeiro Pode falar também que você é marreteiro Cê quer bater de frente comigo, por isso você nunca adianta Minha caneta é tão pesada que nem o Thor levanta Nem o Thor levanta, você também não Não, eu vou te explicar, porque isso daqui não é força É honra pra poder segurar Eu não sou marreteiro, só que aqui você treme Não fecho com a CPTM, só bate guardinha que fecha PM Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, tem uns cara que é bom, o Zé terceiro Tá no terceiro round, o cara grita, é terceiro Pelo amor de Deus, é o Zé terceiro, mano Barulho para cima do CH A J A J A J A J Tá bem parecido Mãos para o CH Quem gostou das irmãs do CH, levanta a mão Ó, me ajuda aí no visual, hein Mãos para o A J A J CH, próxima fase familiar Palmos para a J, aí Pula? Verdade Fala aí, de 1 a 41 39 41 39 39 41 39 39 40